Terminal do Antônio Pizerra Terminal do Antônio Pizerra Já tem o novo comando Vingésimo terceiro O terror do mão na mão Corra, saraguei Que chegou seu pesadelo O bonde do PK Pode crer, só tem guerreiro Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Pode crer, só tem guerreiro É a Tuxi? Olha o bandão que vem lá É a Tuxi? Olha o bandão que vem lá Tatufe 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 É a Tuxi? Tatufe Tatufe É a Tuxi? Tatufe 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 Terminal do Antônio Pizerra Já tem o novo comando Vingésimo terceiro O terror do mão na mão Corra, saraguei Que chegou seu pesadelo O bonde do PK Pode crer, só tem guerreiro Pode crer, só tem guerreiro Olha o bandão que vem lá É a Tuxi? Olha o bandão que vem lá É a Tuxi? Tuxi? É a Tuxi? O maior do corpo Sei o Tuxi? Tuxi? É a Tuxi? Tuxi? É a Tuxi? É a Tuxi? Tchau, tchau